O tempo passa, as coisas mudam, as pessoas mudam, tudo muda, o tempo passou e houveram muitas mudanças significativas em minha vida, não só na minha, mas também na vida de Jonathan. O tempo passa muito rápido e quando nos damos conta, ele já se foi. Para alguns esse tempo foi perdido ou desperdiçado, para outros foi importante. Tempos de muita conquista, muita glória para alguns e de tristeza para outros e de mudanças. Para mim foi maravilhoso, foi tempo em que eu precisava para descobrir verdadeiramente o que é felicidade e o que é o amor verdadeiro, o que é ter uma família e o que é ser um pai. Assim como todas as famílias, tivemos nossas desavenças, brigas, mas também tivemos aqueles momentos felizes, com sorrisos e muita diversão. E são esses momentos que ficarão para sempre marcados em nossa memória. Eu, Branca Lopo, posso dizer que o tempo me mudou e posso afirmar que essa mudança foi para melhor e nesse tempo eu aprendi como é amar e como é ser amada. E eu, Jonathan Crane, posso dizer o mesmo. Nem parece que um ano já se passou. O tempo passou tão rápido, vivemos tão intensamente esse último ano que nem percebemos que ele já se foi. Mas hoje é um dia especial. Hoje não é um dia qualquer, não é só mais um dia. Hoje, meu amorzinho, é o seu dia. Hoje faz exatamente um ano que você chegou para a gente, que você chegou para mudar nossa vida, que você chegou para nos trazer alegria, que você chegou para nos mostrar o que é ser feliz e o que é o verdadeiro amor. Hoje, Bianca, é o seu dia. Hoje é o seu primeiro aniversário. Hoje é dia de agradecermos por você estar aqui e por ser parte da nossa vida, por ser parte da nossa família e por ser parte de nós. É o seu aniversário, Bia, mas quem ganhou o presente fomos nós. Você é o melhor presente que eu poderia querer. É o melhor presente que nós poderíamos receber. Parabéns, Bia. Parabéns pelo seu primeiro aniversário, pelo seu primeiro ano na Terra e o primeiro de muitos e muitos e muitos anos. Jonathan, por que a Bianca está chorando? Ué, eu não sei. Vem pegar ela. Eu estou terminando de fazer a barba. Ai, ai, viu? Tudo certo também nessa casa. Ainda tenho que me trocar. A gente está super atrasado. Daqui a pouco todos os convidados vão estar lá e a gente não chegou. Ai, viu? Não esquece de pegar as coisas da Bianca aqui em cima da mesa e levar para o carro. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Há quanto tempo que a gente não se vê, a gente não se fala. Estava morrendo de saudade de vocês. Vocês não têm ideia. Já se passou tanto tempo, tantas coisas aconteceram. Vocês, nossa, nem imaginam. Mas, bom, para não atrasar muito o vídeo, depois eu conto as novidades para vocês. Mas, enfim, como vocês estão vendo, eu estou aqui no estacionamento. Hoje é o aniversário da Bianca e nós estamos fazendo uma festa. E o tema, como vocês já perceberam, é da Minnie. Então, vocês estão ansiosos? Ai, eu estou. Eu preparei essa festa com muito carinho para a minha princesa. E eu estou super ansiosa para mostrar para vocês o que eu preparei. Nós alugamos um lote para poder fazer a festa dela. Eu não queria algo convencional, como um buffet. Branca! Branca! Eu conheço essa voz! Gata Lee, minha amiga! Amiga, que lugar incrível! Quanta gente que tem nessa festa! Olha a quantidade de carro, meu Deus! Também! O Jonathan quer chamar todos os amigos dele lá do hospital. Oi, amiga! Cadê a Bianca? Quero ver muito ela. Estava muito saudade de ti, do Jonathan e da Bianca. Com certeza a madrinha não podia faltar nessa festa. Com certeza a madrinha não podia faltar. Vem, vamos lá! Vamos atrás da Bianca, que eu quero muito ver ela. E enquanto a Gata Lee e o Liam vão se encaminhando ali para o terreno, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Esse aqui, então, é o estacionamento, onde os convidados vão deixar os carros, né? Tem que ter estacionamento, porque hoje em dia todo mundo tem carro. E esse aqui é um terreno que eu aluguei para fazer a festa de um ano da Bianca. Fui eu quem decorei todo esse espaço. Fui eu que escolhi a dedo, cada decoraçãozinha dessa. Fiz um túnel de balão, fiz essa entradinha muito fofa, que a Bianca, com certeza, vai adorar. Tenho certeza. E não poderia faltar o nome dela aqui na frente, né? Da minha princesa. Olha só, eu achei tão lindas essas letras. Eu coloquei um banner dela de cada lado. E agora vamos entrar lá para vocês verem melhor como está essa festinha da minha Bianca. Ih, olha quem está ali, minha amiga Micaela. Oi, Mi, tudo bem? Daqui a pouco eu vou falar com você. Ai, amiga, que bom que você veio. Seja muito bem-vinda. Aproveita bastante a festa. Estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigada por ter vindo, viu? Estou muito feliz mesmo. Já, já a gente conversa. Gente, a Micaela é de Portugal. Viu como estamos chiques? Somos internacionais agora. E eu vou continuar mostrando para vocês aqui esse espacinho aqui. Esse espacinho para as crianças se divertirem, brincarem, interagirem. E ali temos mais uma convidada com as suas filinhas gêmeas muito fofas. E aqui, gente, olha só que coisinha mais linda. As crianças não estão aqui ainda, porque estão com os pais lá, né? Daqui a pouco eles fazem as crianças para cá. Não está cedo, a gente conseguiu chegar na hora certa, né? Embora um pouquinho atrasados. Aqui tem piscina de bolinha, escorregador, tem aquele brinquedão. Tem muitas coisas para as crianças fazerem por aqui. Eu quero muito colocar a Bianca para brincar aqui. Mas não sei para onde foi que o Jonathan levou ela, viu? Bom, aquela ali é a Rafa. Eu vou ali falar com ela rapidinho. Olha, vocês estão vendo? Foi ela que ganhou o sorteio de 1K aqui do canal. Vocês lembram que alguém ia passar um dia comigo? Então, foi ela. E ela quis vir no aniversário da Bianca. Eu vou lá falar com ela. Oi, Rafa. Tudo bem? Que bom que você veio. Eu falei para os meus amores que estão aqui nos assistindo agora. Que você que ganhou aquele primeiro concurso de quando chegamos a 1K aqui do canal. Um dia com a Branca. Mas como eles ainda não te conhecem, você poderia se apresentar para eles, né? Oi, tudo bem? Eu sou a Rafaela e sou mãe das gêmeas Gi e Manu. Elas aprontam bastante, mas são uns amorzinhos. E parabéns pela Bianca. Amém conhecer ela. Uma fofa. Ai, muito obrigada. Suas filhinhas também são muito, muito fofas. São as coisinhas mais lindas. E Rafa, muito obrigada por ter participado aqui dos vídeos do canal. Eu fiquei muito feliz em ter você aqui como uma convidada de honra no aniversário da Bianca, viu? Fique à vontade e espero que se divirta. Bom, então eu vou continuar apresentando aqui para vocês. Aqui é a caixinha de presentes. E olha só quem está aqui, a Vitória. Lembram dela? Se vocês não lembram quando eu conheci ela na escolinha da Bianca, eu vou deixar o vídeo da escolinha aqui na descrição para que vocês possam ver. Então, aqui é a caixa de presentes, né? Onde os convidados já vão chegando e colocando os presentes que trouxeram para a Bianca. E pelo que eu estou vendo aqui, já está bem cheia de presentes. A Bianca vai adorar abrir tudo isso daqui. Ela que nem gosta de presente, né, gente? Imagina, a criança com presente. É a coisa mais linda do mundo. Aqui tem esse estúdiozinho para os convidados chegarem e já ir tirando fotinhas. E eu vou estar postando algumas lá no Instagram. Então, não deixe de me seguir. É branca__lopo, tá bom? Aqui tem uma mesinha de doces para os convidados que chegarem e já irem se servindo. E deste lado tem a areazinha para crianças maiores. Lá é para os bebezinhos e aqui para as crianças que são maiores, né? Tem balanço, escorregador maior, um monte de coisinha para as criancinhas que são mais velhas. Aqui tem um teatrinho que vai ter apresentação de fantoches. Eu escolhi essas poltronas da Minnie que eu achei muito fofas. E aqui já tem a Flávia, a esposa do Dr. Paulo. Se você não conhece o Dr. Paulo e a Flávia, vou deixar o vídeo do Natal que nós usamos com eles aqui na descrição. E aqui tem bastante coisinha para as crianças como vocês estão vendo, né? Bom, continuando aqui, nós temos esse um tunelzinho de balanço, por assim dizer, né? Que leva a mesa do bolo que está ali na frente e daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Aqui do lado direito nós temos a área das mesas onde os convidados vão comer, que vai ter almoço aqui, né gente? Que ainda está de manhã, mas vai ter almoço. O Jonathan já está ali, olha, na mesa. Não sei onde está a Bianca, eu queria mostrar para vocês. Ele está ali do lado do Dr. Paulo, vocês estão vendo, que eu falei que tem no videozinho que eu vou deixar aqui na descrição. Aí tem uma bebê, ali está a Micaela com o noivo dela. Sim, eles estão noivos, eles vão se casar. Olha só que lindos. Ali está a minha amiga linda, maravilhosa, a Aisha. Aqui está a madrinha e o padrinho da Bianca, a Gatali e o Leon, que também estão noivos, vão se casar. Gente, está todo mundo noivo, vocês viram? Que lindos. Ali está a Rafa conversando com um amigo do Jonathan lá do hospital. E, bom, agora eu vou mostrar para vocês as comidinhas que nós temos aqui para o almoço. Tem muita coisa, gente, muito mesmo. Aqui são os doces, as sobremesas. E, bom, todas essas mesas que estão cercando aqui, rodeando aqui, olha, é tudo comidinha, gente. Sério, tem muita coisa para comer. Também tem muitos, muitos e muitos convidados. Vamos ver o resto. Saindo ali da área das mesas, nós temos do lado esquerdo, essa mesinha de doces, de coisinhas, salgados, coisas de comer também, né? Que, nossa, estou muito ansiosa para poder atacar isso aqui, porque, como eu disse para vocês, em outros vídeos eu sou uma formiguinha, né? Bom, ali tem um banner da Bianca, linda, maravilhosa. Ai, gente, ela está tão linda. Não vejo a hora de mostrar ela para vocês. Aqui tem mais presentes para a Bianca, gente, tem mais presentes, eu nem tinha visto isso aqui. Acho que não estava cabendo mais lá na caixa, né? Ali tem uma fareira de escalada, aqui tem karaokê, tem muita coisa para os convidados fazerem. E aqui tem mais comida, um bar para pegar drinks, né? Tem tanto alcoólico como não alcoólico para quem não bebe. Temos ponte de frutos, tem ponte de chocolate, tem ponte de queijo. Ali tem uma máquina de cupcakes, algodão doce, pipoca. Aqui são os banheiros, masculino e feminino. E essa aqui é a ponte de queijo que eu estava falando. Gente, tem muita coisa aqui. Essa aqui está sendo a festa. Sério, muito legal. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love and on the way I dropped it. Dropped it, I dropped it and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love and on the way I dropped it. Dropped it, I dropped it and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love and on the way I dropped it. Dropped it, I dropped it and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. Bom, meus amores, como vocês notaram, houve uma pequena passagem de tempo. E eu fiquei muito feliz em apresentar a Bianca pra vocês. Eu tô muito, muito ansiosa pra ler o comentário de vocês aqui no vídeo. Então não deixem de deixar aquele like, tá? E comentar aqui pra mim o que vocês acharam da minha princesinha. Então agora eu vou andar um pouquinho por aí pra poder aproveitar a festa, né? Porque, Jonathan, segura a câmera direito, né? Eu não sei pra que uma câmera tão grande e tão pesada. Meu braço tá até doendo já. Ai, Jonathan, olha, nem vou falar nada pra você, viu? Ai, gente, ignora, tá? Não liguem de boas. Mas enfim, eu vou levar a Bianca pra brincar um pouquinho lá com as crianças. Porque as crianças estão todas lá, né, no parquinho. E depois eu vou voltar aqui que a gente vai almoçar, comer alguma coisa. E depois nós já vamos cantar o parabéns. E, bom, eu vou deixar pra colocar o parabéns só no final do vídeo. Porque eu acho que final tem que ser o parabéns, né? Então vai anoitecer, eu vou continuar gravando e tudo mais. Porque a festa vai até a noite. Mas o parabéns vai estar só no finalzinho. Que vai ser de dia, que a gente quer cantar enquanto tá claro. Que as crianças ainda estão animadas, não estão dormindo nem nada. Então não estranhem, tá bom? Tá? Tô avisando. Eu vim trazer a Bianca pra brincar um pouquinho aqui com as outras crianças. Enquanto eu ligo o drone pra poder filmar melhor. Pra vocês terem uma noção, né? Vocês viram a Vitória entrando ali? Ah lá, já apareceu ali e a Bianca desceu. Bom, eu vou ligar o drone e já volto, tá? Olha só, minha princesa. Parece que está na torre de um castelo. Linda e maravilhosa. Amo muito. Gente, a Bianca é doida por piscina de bolinha. Olha só, ela vai sozinha. Desse tamanzinha, já soube se degrausão que tem aí. Mas também, o que ela não faz na piscina? Olha só, parece o melhor lugar do mundo. Não sei que graça que as bebês vêm disso, né? Mas eu acho muito sofinho isso. Olha só. Vem, Bianca. Vem brincar no escorregador com a mamãe. Vem, amor. Vem, amor. Vem, Bianca. Ei, meu amorzinho, vai lá brincar aqui. Eu vou ser a fada madrinha da princesa e você vai ser a princesinha. Pode ser, Bianca? Luísa morava na floresta cantada. Ela era a princesa e guardiã de todos os animaizinhos de lá. Vai, 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 vai. Isso, isso. Ai, ganhei. Calma, calma. Ai, o chafão, o chafão. Vai, vai, isso. Calma, eu tenho que ganhar isso. Não, eu tenho que ganhar. Vai, vai. Isso, isso, isso. Ai, calma, vai, vai, vai. Hum, cupcakes. Que delícia. Ai, adoro. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks. E-I-E-I-O. With a quack quack. Here and a quack quack. There, here, there, there. Quack quack quack. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had some sheep. E-I-E-I-O. With a quack. Here and a quack. There, here, there, everywhere. Eu tava lá na área das crianças jogando Você sabe o que eu gosto de jogar, amor? Finalmente você está aqui, amor A Gatelinha estava te procurando Branca, minha melhor amiga Então, né, eu tenho que te pedir uma coisa muito importante Mas antes tu tem que dizer sim Depois eu te falo Primeiro tu tem que falar sim E dizer que tu vai dizer sim Claro amiga, mas o que que é? Tô curiosa agora Tipo, eu queria muito convidar a Bianca Pra ser minha daminha de casamento Tu deixa ela ser minha daminha Nossa, mas é claro que ela pode ser sua daminha Que legal, eu adorei amiga Muito obrigada pelo convite Ai que ótimo, então tá Quando dá um tempinho Eu quero vir aqui convidar você Quero vir convidar a Bianca Tudo certinho, tudo não combinado Mas aí eu queria saber se você ia aceitar ou não, sabe? A Bianca deve dar um trabalho, né? Tipo, ela é pequena, mas sei lá A criança é toda agitada No caso da Bianca, ela parece um anjinho Mas nunca vi criança tão brava e arteira Olha só, falando mal da Bianca no aniversário dela Mas é um pouquinho mais complicado só pras mamães de primeira viagem E você, Micaela, tá gostando da festa? Olá, Branca Obrigada pelo convite da festa da Bianca Está a ser um prazer conhecer finalmente esta princesa Ai amiga, eu que agradeço por você ter vindo Então, gente, sobre esse assunto de mãe de primeira viagem Eu estou, tipo, é uma mistura de emoções Porque eu não sei se eu fico feliz Eu fico preocupada com medo de perder o bebê Porque o médico, ele falou que é bem provável Mas, gente, é uma sensação tão boa, sabe? Não tem como explicar Mas é bem isso mesmo Exatamente isso que a Aisha falou Dá até vontade de ter filho O que é isso? Suço! Suço! O que é isso? Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Babianca, tudo ou nada? Tudo! Turma aqui é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rádio! Bianca! 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 Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida De vida Para Bianca Nesta data Tudo como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! Rá! Tí! Bum! Bianca! 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 Ai Mi! Você ficou tão linda com essa roupa! Sério mesmo! Eu achei linda demais! Você ficou muito perfeita com ela! E super combinou com o tema aqui da festa também E a decoração está linda Eu adorei o tema da Minnie E tu e o Jonathan também estão super lindos Bom, já que estamos lindas Vamos tirar uma selfie pra poder eternizar esse momento, né? Vem cá, amiga Agora que a Bia já tem um ano Tu e o Jonathan tem que começar a pensar no casamento Porque o meu já está mais que planeado É já pra semana E tu está mais convidada Você tem toda a razão, sabe? Você vai casar, a Gatari vai casar Todo mundo vai casar E eu aqui, só morando junto com o Jonathan Nada de casamento Ouviu, né, Jonathan? Aliás, eu queria te agradecer pelo convite do casamento Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite E parabenizar vocês, noivos Parabéns, amiga Bom, pessoal Eu queria agradecer a cada um de vocês Que esteve presente aqui na festa de um aninho da Bianca Eu fiquei muito feliz por ter vocês aqui comigo Esse foi um dia maravilhoso pra mim Eu espero que vocês tenham gostado De estar participando da festa da Bianca A gente está participando de um vídeo aqui no canal E, sério, de verdade Espero mesmo que vocês tenham gostado Eu quero saber a opinião de vocês Então coloquem aqui nos comentários pra mim, tá? Obrigada mesmo a cada um de vocês Por terem vindo participar Eu quero participar do primeiro aninho da princesa Bianca Espero que possamos estar juntos novamente Em vários próximos vídeos futuramente De verdade, quero muito encontrar com vocês de novo Pois foi muito divertido Então foi isso, meus amores Espero de verdade que vocês tenham gostado do aniversário da Bianca Quero saber o que vocês acharam dela O que vocês acharam da festa Das roupas De tudo Quero saber o que vocês acharam De todos os detalhes Deixem pra mim aqui nos comentários Deixem o like no vídeo Porque ajuda bastante o canal Se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações Compartilhe com os amiguinhos Com os inimiguinhos Chama a família pra ver Todo mundo Mostre pros amigos Eu vou estar deixando aqui na descrição O link pro canal da Missins Que é a Micaela Gomes Gatali Games Que é a Gatali E Anifansins Que é a Aisha Minhas amiguinhas do coração E o link do Instagram da Rafa Que foi a ganhadora do sorteio De um K aqui do canal Do Um Dia com a Branca Que participou aqui do vídeo Então Rafa, muito obrigada Por ter participado do sorteio Foi uma honra Um prazer poder contar com você Aqui nesse vídeo Gostei muito da sua participação Obrigada E amigas Micaela, Gatali e Aisha Muito obrigada Por terem participado aqui Do vídeo do canal Muito obrigada mesmo Espero que vocês possam Estar participando mais vezes Aqui de vídeos do canal Foi muito bom Muito bom mesmo Com a participação de vocês Em próximos vídeos Então vou ficando por aqui Meus amores Porque o vídeo já está Mais do que longo E eu quero pedir desculpas Por ter demorado tanto Para postar o vídeo Por ter demorado Para responder vocês É que deu bastante trabalho Um grande beijo a todos vocês E tchau E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri